Fala-se em criacionismo e evolucionismo. São duas diferentes ideias a respeito da vida humana, a respeito da vida animal, a respeito da vida. É preciso entender que o criacionismo, de um lado, propõe que um organismo surge a partir de uma intervenção divina. O divino gera a vida, gera o corpo humano pronto, pronto, pronto para uso. Esta é a ideia criacionista. A ideia evolucionista difere radicalmente disso, propondo que um corpo é produto da evolução de outro corpo menos adaptado à realidade. O corpo humano, por exemplo, está adaptado a sobreviver na realidade. Tem muito mais faculdades, tem muito mais implementos, tem muito mais habilidades. E isso significa um acúmulo nas diversas experiências dos organismos. Os organismos evoluem, portanto, nós viemos de espécimes inferiores com menores habilidades ou com menos habilidades. Mas ambas as ideias, tanto a instantaneidade do criacionismo quanto o evolucionismo, possuem falhas. Há um elemento que é necessário se entender que existe para se entender que passa-se de um organismo a outro as habilidades. Pensava-se que era o DNA, que através do DNA, uma habilidade passasse de um organismo para outro. Mas se descobriu, organismos que não tiveram contato, que surgiram em pontos diferentes da Terra, no entanto, esse novo organismo mais adaptado, que não teve contato com o outro, apresenta as habilidades anteriores adquiridas no outro organismo. O que está faltando? Um elo de ligação. Onde se situa a mente humana? Acreditava-se que a mente ou o espírito, ou qualquer que seja a ideia que se faça desse elemento abstrato, subjetivo, chamado mente ou consciência, seria originária ou originário do próprio corpo. A mente estaria no cérebro. No entanto, nós sabemos que isto não é possível. O cérebro não é capaz de gerar a complexidade dos processos psíquicos, a complexidade das inteligências, das diversas inteligências. Bom, a mente está num organismo ou num corpo energético que forma o corpo físico, que dá a formatação do corpo físico. Os animais, os vegetais, eles, para evoluírem em corpo, em complexidade, necessitam desse elemento intermediário. Há um corpo energético. Há um corpo que agrega, que integra, que possui todas as habilidades que são adicionadas a um novo corpo físico. Há um corpo físico, há um corpo energético, ou um corpo psíquico, ou um corpo da geração de formas. Entre o humano e o animal mais complexo, o mamífero melhor adaptado à vida antes do humano, esta passagem só se deu porque existe esse organismo, esse corpo energético que agrega as habilidades e passa para o corpo seguinte. Há um corpo físico, há um corpo energético e há um espírito, ou uma pessoa. Espírito é a pessoa. A mente, portanto, se situa nesse corpo intermediário chamado corpo energético, ou corpo gerador das formas. Para entendermos, então, a evolução, é preciso entender que o surgimento de novos organismos cada vez mais complexos se deve ao fato de existir um organismo ou um corpo gerador de formas, ou um corpo energético que vai agregando cada habilidade obtida naquele organismo inferior e que vai acoplar-se a uma nova forma, agora com habilidades melhoradas. Nós somos produtos da evolução, porque o nosso corpo evolui em habilidades e a nossa mente também integra novas habilidades subjetivas, novas competências, novas capacidades. Então, o evolucionismo está mais de acordo com essa condição, com essa concepção de complexidade crescente. Nós precisamos entender que, independentemente do corpo físico, independentemente de existir um corpo organizador, um corpo energético, existe um espírito, uma pessoa, um ser humano que está evoluindo, utilizando todas estas formas.